Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS E hoje vou falar sobre gosto. Gosto... como é que é o seu gosto por jogos? Gosto é igual chapéu. Tem gente que não tem. Talvez seja igual também cabelo, né? Tem gente que não tem. Muita gente acha que eu não tenho, mas eu tenho, tá certo? Bom, então passada essa brincadeira, tá? Eu queria falar um pouquinho com vocês essa questão do gosto por jogos, tá? Será que existe jogo bom que seja uma unanimidade? Eu vejo muita discussão, né? Ah, eu não gosto de tal jogo. Ah, então você está errado, né? É engraçado, né? Como que eu mesmo, como designer, tem jogo que eu acho, poxa, muito legal, muito bem feito Entendo outras pessoas jogarem, mas eu mesmo não curto tanto, né? Tá? Quando a gente está começando a coleção, né? Tem vários jogos bons, mas depois a gente tem uma certa limitação aqui de espaço A gente realmente tem que priorizar o nosso gosto, né? Se tem um jogo bom, mas que a gente não tem tanta vontade de jogar Né? Ou que a gente, na hora que olha pra estante A gente quase sempre vai preferir um outro do que aquele Né? Então... É... É... Muitas vezes, né? A gente tem aqui no YouTube Vários canais, vários reviewers, né? Que a gente acompanha com muito carinho, né? Escuta o que eles têm a dizer Muitas vezes compramos jogos baseados na opinião No que eles acharam dos jogos E volta e meia você vai se deparar Com aquele... É... É... Nossa, mas como que o cara falou mal desse jogo Que eu adorei Tá? Isso aconteceu recentemente comigo Por exemplo, com o Tom Vessel Lá do Dice Tower Talvez eu... Posso dizer que se não o maior Um dos maiores canais do mundo Né? Que não curtiu o Gnomópolis Que eu achei excepcional Tá? Já... Já... O Igor fica até sem graça De eu falar com ele Mas eu acho o Gnomópolis brilhante Eu adoro Ele brilha na mesa Pra todo mundo que eu apresentei A galera curtiu Ficou imersa ali Criando os combos Olhando a vez do outro Sabe? Pra ver o que que o pessoal tava fazendo Pra não deixar sobrar É... 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 Combo Pra fortalecer ainda mais o combo do outro Sabe? É um jogo que eu achei brilhante E ele não curtiu Tá? Bom É o direito dele, né? Como eu falei Gosto É igual chapéu Tem gente que não tem Bom, brincadeira Cada um tem o seu, né? Todo um... Cada um tem O seu gosto E tem direito de gostar E não gostar Do que quiser Tá? Então, poxa De repente Se você não curtiu aí O Crop Rotation Ou Heróis de San Vilano Tá tranquilo, sabe? Tem muito jogo bom Muito jogo famoso aí Que eu também não curti Né? Tem muita gente que curtiu esses jogos E talvez não curtiu um jogo que você gosta Então Sabe? É... É... A gente tem que aprender Até um pouco, né? Às vezes eu vejo que Surgem discussões calorosas aí Por que que você gostou Por que que você não gostou Né? Eu, por exemplo, né? Eu tenho aí uma origem Gamer aí Vinda do RPG De mesa Né? Então, assim Eu gosto muito Jogo de fantasia Que tem uma história Que é muito mais Pro lado ali Do Ameritrash Né? Que a gente chama Do que pros euros Né? E gosto de eu também Jogo Curto na mesa Mas eu sinto aquela Coisinha mais ali Quando tem Né? Aquela 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 historinha ali E tal E é o meu gosto É o que eu curto Jogar E se você não gosta É o seu gosto E também É tá dentro do seu direito Não gostar Tá certo? Então é isso que eu queria Falar pra vocês E eu quero saber E nos comentários Como você definiria O seu gosto De board games Certo? Manda aí Que eu quero saber Um abração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí